E a soma, os acúmulos das atividades nessa perspectiva foram construindo o que a gente foi chamando de Música Fora do Rio. Então tem sido bem interessante esses dias, são os três primeiros dias, a gente teve cada dia um convidado, né, tivemos o Pena, tivemos o Natale. Com o Miranda, com o Alex Antunes, com o Pena Schmidt, com o Edson Natale, com o Rodrigo Salvazzoni, então todas essas pessoas que tem uma história na música, Claudio Prado, uma história na cultura do país, certo? Na música principalmente, isso é fundamental para que o nosso crivo e o nosso leque de oportunidades e opções cresça e cada um na sua cidade conectando-se cada vez mais com os coletivos parceiros e mais próximos, que a gente consiga fazer uma grande rede brasileira de música, ou rede latino-americana de música. É fundamental haver primeiro o nivelamento do entendimento, né, então assim, o entendimento do que a gente está fazendo, essa questão mesmo de perceber o que é movimento, o que é circuito, a vivência com outras, com as outras pessoas, né, do circuito. E a gente está desenvolvendo agora a Regional, então vamos ter alguns projetos fundamentais esse ano na região, então nós estamos fazendo a gestão da Feira da Música lá em Fortaleza com a Regional. Em 2012, a gente, desde 2010, na verdade, a gente vem discutindo uma forma de unir os festivais. Então a gente já pensou o seguinte, vamos fazer em 2012, em um período de dois, três meses os festivais acontecendo, e as equipes de cada coletivo poderem participar de todos os festivais. Música 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 Obrigado.